Música Bem, meu nome é Wagner Rosário, eu sou ministro da Contraladoria Geral da União e hoje nós vamos falar aqui sobre a importância da ouvidoria na administração pública. Então a ouvidoria é aquele órgão responsável por permitir a interação entre você, cidadão, e o serviço público. Para que o serviço público possa dar respostas que atendam o seu anseio, ele precisa receber as informações advindas da população. Essas informações podem vir por forma de manifestação, ou por sugestões, elogios, denúncias. Todas essas informações são condensadas e tratadas dentro da administração pública. Então, cidadão, utilize os canais de ouvidoria, se manifeste, contribua para que o governo possa lhe ajudar e atender melhor a sua demanda. Música